Música Fala Zurkininos, Zurkininos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZUKREP PLAY E no vídeo de hoje galera, estamos aí com mais um vídeo de Monster VS Aqui no canal galera, no vídeo de hoje velho, vamos estar gravando aí Global Battler, tá galera? No Global Battler hoje eu vou fazer algumas partidas Na verdade no momento aqui que eu estou falando com vocês Não começou ainda o Global Battler, tá galera? Mas vai começar daqui a algumas horas, uma hora, uma hora e meia Vai começar a abrir o servidor para o Global Battler E eu cara, vou jogar, beleza? Então cara, você não vai ouvir minha voz Porque essa é a única hora que eu posso gravar para falar com vocês Ó Sandstorm Então eu não vou, não vou falar na hora do Global Battler Só vou jogar mesmo, tá? Vou tentar algum dia desse aí Fazer uma live jogando Global Battler Quem sabe? Ou então falando no Global Battler, beleza? Mas hoje eu estou impossibilitado disso Então só vim avisar vocês que vai ter Global Battler Então fica aí pro Global, 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 agora Agora E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto